Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Mais uma semana, mais uma receitinha de doces. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo aqui no canal, aproveito e convido-vos para subscreverem, que assim nunca perdem uma receita como esta, que vos vou mostrar hoje. Os vídeos saem sempre às quintas-feiras, às 10 da manhã. A receita que eu vou fazer hoje é um bolo, mas não é um bolo assim muito convencional. Eu sei que vocês procuram muito aqui no canal e perguntam muitas vezes sobre bolos de aniversário ou bolos de festa em geral. Então eu hoje trago-vos uma sugestão de um bolo desse tipo, só que ele é um bolo pouco convencional porque em vez de nós usarmos uma massa de bolo tradicional, vamos usar cookies. O bolo vai ser camadas de cookies gigantes, com pedacinhos de chocolate e nozes, intercalados com uma ganache cremosa. Mas melhor do que explicar-vos como é que ele fica é mostrar-vos. Ele fica assim com este ar, bem tosco, bem rústico, aqui com as bordinhas crocantes dos cookies a aparecerem. Eu acho que ele fica mesmo, mesmo giro. Acho que pode agradar a quem gosta de bolos tradicionais e sobretudo agrada a quem gosta muito de cookies. É prático de fazer, é mesmo muito, muito simples e como eu sei que vocês, independentemente se tiverem festa ou não, vão querer fazê-lo muito, muito, muito em breve, vou-vos já então explicar como é que eu fiz. Para a massa vamos precisar de manteiga, dois tipos de açúcar, branco e amarelo, farinha, fermento, sal, ovo e depois chocolate em pedacinhos, tanto pode ser assim em gotas como podem picar de uma tablete e nozes que podem também substituir por outros frutos secos, como por exemplo avelãs ou amêndoas. Na tigela de uma batedeira vamos colocar a manteiga fria em pedacinhos juntamente com os dois tipos de açúcar e vamos bater com a pá até que fique um creme espesso. Se não tiverem uma batedeira de mesa, podem perfeitamente fazer com uma batedeira de mão com aqueles ganchos torcidinhos. Quando estiver então tudo ligado, vamos juntar o ovo e continuar a bater durante mais alguns segundos até que o ovo se integre nesta mistura. Misturamos o fermento e o sal com a farinha e juntamos todos estes ingredientes secos na taça da batedeira e voltamos a bater até que a farinha se una também nesta massa e fique uma massa uniforme. Agora o tempo vai depender da vossa batedeira. Quando estiver tudo misturado, uma massa bem ligada, juntamos o chocolate em pedacinhos e as nozes picadas grosseiramente. Eu gosto que as nozes tenham pedacinhos grandes, por isso vou partir as minhas mesmo à mão, mas podem picar com uma faca. E agora é só misturar durante mais uns segundos apenas para distribuir as nozes e o chocolate uniformemente pela massa. Está prontinha! Com esta massa eu vou moldar 3 discos que depois vão ser 3 camadas de bolo e para que eles fiquem exatamente iguais, eu vou pesar toda a massa, dividir por 3 e depois pesar então 1 terço da quantidade para que fiquem então todos com o mesmo peso e depois ao moldar com a mesma dimensão vão ficar também com a mesma espessura. Eu vou moldar cada pedacinho de massa entre 2 pedaços de película aderente, pode ser também entre 2 pedaços de papel vegetal e vou calcando e ajeitando dos lados até que tenham um círculo com 15 cm de diâmetro. Se preferirem também podem moldar os vossos discos individualmente dentro de uma forma com 15 cm ou até de um aro, mas como nem toda a gente tem explico-vos como fazer assim que apesar de ficarem rústicos funciona lindamente. Levamos agora os 3 discos ao frigorífico durante pelo menos 2 horas até que eles fiquem bem firmes. Com esta quantidade de massa nós vamos poder então fazer os 3 discos de 15 cm que depois no forno vão crescer um bocadinho, vão ficar com um diâmetro de mais ou menos 16 cm. Fica um bolo que não é muito grande, dependendo das pessoas que estiverem a comer no meio do que houver na festa, ele vai dar mais ou menos entre 6 a 8 fatias. Se vocês quiserem fazer um bolo para mais pessoas, têm aqui várias opções. Tanto podem apenas duplicar a receita e em vez de 3 discos fazerem 6, vão ficar na mesma com um bolo com cerca de 16 cm de diâmetro, mas com o dobro do tamanho, bastante mais alto. Tenham só em consideração que quanto mais alto ficar o bolo, depois mais difícil vai ser cortar. Ou então podem, com o dobro da massa, dividir também em 3 rodelas maiores e ficam com um bolo assim com esta altura mais ou menos, que é o que tem este, mas obviamente maior. Ou então podem dividir por 4, por 5, pelo número de rodelas que vocês queiram. Vão ajustando aí o que vocês prefiram a nível de largura e de altura. Uma vantagem é que vocês podem moldar os vossos discos e ter uma perceção logo do tamanho com que vai ficar o bolo. E se não ficarem satisfeitos, podem voltar a juntar a massa e voltar a fazer discos de outro tamanho. Passadas 2 horas, os discos já estão firmes e prontinhos para cozer. Vamos desembrulhá-los e colocá-los num tabuleiro forrado com papel vegetal. Se quiserem fazer com mais antecedência, estes discos aguentam no frigorífico no máximo 5 dias antes de cozer. Cozem em forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 15 a 20 minutos. Agora com os discos no forno, enquanto eles cozem, vão demorar também um tempo a arrefecer. É a altura ideal para começarmos a fazer a nossa ganache. Eu vou optar aqui por fazer uma decoração muito simples, o que se chama um naked cake, que vai ser apenas o bolo recheado e coberto, sem cobertura nas laterais. Eu acho que fica bonito ver-se ali aquela parte da bordinha dos cookies. Mas se vocês quiserem cobrir na totalidade as laterais e dar assim um acabamento de quase como se fosse mesmo um bolo a sério, então aí o que vocês vão fazer é o dobro da quantidade da ganache que eu vos vou mostrar aqui. E aí já vão ter a quantidade suficiente para barrar também as laterais. Vamos precisar de chocolate, o que vocês preferirem, negro, de leite ou uma mistura de ambos, natas e manteiga. Numa tigela colocamos o chocolate partido em pedaços juntamente com as natas e vamos derreter ou no micro-ondas ou em banho-maria, mexendo frequentemente para que os dois ingredientes se vão integrando o mais uniformemente possível. Quando já estiver um creme liso, juntamos a manteiga fria cortada em pedacinhos e continuamos a mexer até que a manteiga derreta e se une ao creme que deve ficar lisinho e brilhante. Ele está ainda muito líquido, por isso nesta altura levamos ao frigorífico durante cerca de uma hora até que ele fique com uma consistência espessa e cremosa. Entretanto, os nossos cookies já cozeram, estão bem douradinhos e vamos deixar que eles arrefeçam completamente antes de os manipularmos e descolarmos do papel do tabuleiro. Com os cookies completamente frios e a nossa ganache com a textura correta, é então a hora de montarmos o bolo. A ganache deve ficar assim, se estiver mais líquida que isto, deixem no frigorífico mais um tempinho, se estiver mais espessa podem aquecer uns segundos no micro-ondas. Para montar o bolo é muito simples, num prato vamos colocar o primeiro disco de cookies, colocamos por cima um terço da ganache, alisamos bem com uma espátula e vamos repetir com os restantes discos de cookies e com a restante ganache. O segundo disco, mais um terço de ganache, o terceiro disco e terminamos com o último terço de ganache, que vai ser a nossa camada por cima. Se quiserem, obviamente podem decorar com o que preferirem, eu vou deixar assim simples, vou apenas pôr um topper de feliz aniversário e está prontinho o nosso bolo de aniversário ou de festas de cookies e chocolate. Bolinho pronto e agora vamos aqui a uma questão pertinente que é, onde é que vamos guardar ou conservar este bolo de cookies? Como os cookies e a temperatura ambiente ou como um bolo que devemos, que normalmente conservamos no frigorífico. Então, ele como tem a ganache, que tem as natas e a manteiga, idealmente deverá ser conservado no frigorífico, mas se não quiserem que ele esteja tão frio e ele estando no frigorífico, a ganache também fica mais firme, mais espessa, podem no tirar do frigorífico umas horas antes de comerem. E falando em comer, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu prevejo que isto vai ser o vosso próximo bolo de aniversário e também prevejo que vai ser um sucesso. É o melhor dos dois mundos. Tem as características do bolo, com o recheio entrecalado, a massa e o melhor dos cookies. Em este caso, com os pedacinhos das nozes, os pedacinhos do chocolate mais crocante, o cookie não fica muito, muito crocante, exceto nas bordinhas, porque acaba por amaciar com a ganache, mas mantém aquela característica da textura do cookie. E a nível de sabor é imbatível esta massinha com o chocolate. Só vos posso mesmo recomendar que façam e depois digam-me o que é que acharam. Vejo-vos para a semana com outra receitinha. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!